Livro Depressivo Talvez você caia na minha rede um dia Cheia de cacos de vidro, de cacos de vidro E o galã não vê que é bombardeado Com balas de hortelã, com balas de hortelã E a santa, milagrosa, feia que Deus não dá esmola Subitamente assalta Subitamente assalta Quero que você me ame bastante Daqui a terra constante anos Vamos, vamos, vamos lado a lado Como dois gigantes Enfrentando os ônibus E o menino triste Quer ser um herói Mesmo um herói triste Mesmo um herói triste E a dama sem cara Das bolsas vazias Sente um amor aflito Sente um amor aflito Eu ando apaixonado Por cachorros e bissais Duques, duques e xerifes Porque eles sabem que amar É abanar o rabo É abanar o rabo Blander e dar a pata E as mulatas sonham Que são rapidadas Por shakes alemães Por shakes alemães No escritório sonham Que já é de tarde Todas as manhãs Todas as manhãs Que já é de tarde Na notícia Na areia da praia Eu bando Depressivo Baby Talvez você caia Na minha rede um dia Cheia de carcos de vidro Cheia de carcos de vidro Amém.